Artigo 38. A isenção somente poderá ser concedida caso o contribuinte esteja cumprindo as exigências da legislação tributária. § 1º. As isenções condicionadas serão solicitadas em requerimento instruído com as provas de cumprimento das exigências necessárias para sua concessão, que deve ser apresentado até o último dia útil do mês de dezembro de cada exercício, sob pena de perda do benefício fiscal no ano seguinte. § 2º. A documentação apresentada com o primeiro pedido de isenção poderá servir para os demais exercícios, devendo o requerimento de renovação da isenção referir-se àquela documentação. § 3º. A documentação apresentada com o primeiro pedido de éenção que o primeiro pedido de